Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a terra dos monólogos, como é que você tem visto a cidade de Quixadá, das avaliações que o Partido dos Trabalhadores tem feito. Como é que está a terra dos monólogos? Como é que está o nosso querido Quixadá e que, na visão de vocês, precisa estar presente nesse plano que vocês pretendem construir nessa pré-candidatura? Como é que você avalia Quixadá hoje? Para a gente avaliar Quixadá hoje, a gente precisa também pensar o que foi Quixadá, porque é uma cidade que tem uma tradição política, inclusive uma tradição política transformadora. Teve sindicalistas, anarco-sindicalistas militantes, lá no começo do século, na passagem do século. Depois teve um partido comunista forte. Grandes quadros da política saíram de Quixadá, Maria Luísa, a Rosa da Fonseca, o Américo Barreira, que foram todos militantes do PT. Como eu havia dito, foram as primeiras prefeituras do Ceará a ter uma gestão petista, os primeiros municípios a ter um PT consolidado, fruto também da organização sindical dos trabalhadores rurais, dos servidores, das associações comunitárias. Então, Quixadá tem um histórico de luta e tem um histórico de realização de gestões muito criativas, muito inovadoras. Eu era menino e passava... Ia para Quixadá para ver o que estava acontecendo, e lembro da alegria do pessoal recebendo as casas populares, os mutirões que a gente fazia. Ninguém tinha feito casa com o povo. Até hoje as pessoas lembram disso. A gente fez coisas como Prefeitura com Você, que era uma iniciativa de gestão participativa super inovadora, ousada, levar a prefeitura inteira para um bairro, para um distrito, para discutir com a comunidade. O prefeito falando ali de igual para igual com os cidadãos, tentando entender quais são as demandas mais urgentes da comunidade. A gente teve o Crescer com Cidadania, a minha mãe estava à frente disso, eu lembro a coisa mais linda, a distribuição dos brinquedos para as crianças, aula de artesanato, aula de reciclagem de papel. A gente começou a dar a possibilidade das crianças, os filhos dos trabalhadores, a ter uma boa escola, a poder ter, inclusive, natação, balé, coisa que antes era visto como só para os filhos dos bacanas. Então, a gente fez uma mudança na cultura política da cidade. Até a vitória do Partido dos Trabalhadores, a cultura política predominante era a cultura ainda reminiscente do coronelismo, uma cultura clientelar. Até um dos prefeitos lá tinha dito, não, mas prefeito, você não... Um prefeito anterior, desses mais ligados às elites, você não fez nada para o povo, não, já fiz, que foi, paguei os votos. Tinha essa cultura de que o que garantia o voto era um benefício individual, privado, particular, um favor, um emprego. Nós mudamos com isso, rompemos com essa cultura política. Estabelecemos uma cultura política de exigência. Hoje, o povo que chadaém é um povo muito exigente. É um povo que cobra pela escola, pelo posto de saúde, pela estrada, pelos serviços públicos. Uma cultura política em que o que se interpreta, que o que uma prefeitura deve fazer, é uma gestão pelo bem-estar coletivo. Não é a melhoria individual, não é um meio pirão, é o que tem para a comunidade, o que tem para todo mundo. Agora, é difícil romper com essa cultura. De vez por outra, a gente sofre derrotas e certas formas mais antigas de trabalhar a política retornam. Eu acho que essa, na verdade, é a principal diferença entre esquerda e direita, se eu tivesse que identificar o campo progressista, no campo ligado ao projeto político dos trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, os partidos de esquerda, os partidos socialistas, vão dizer que nós estamos preocupados com a prosperidade coletiva, com o bem comum, com o interesse público, ter serviços públicos adequados, ter uma cidade organizada. A direita vai dizer que o que nos interessa é o privado, o interesse particular, é o favor que você pode fazer para mim, é a troca, ou toma lá, dá cá. E essa mentalidade continua. Então, você usa a prefeitura para atender o interesse daquele, pega coisa que é público, transforma em privado. Essa é a cultura política contra a qual nós estamos lutando. E os últimos quatro anos, como eu havia dito, de uma gestão que ganha numa onda antipetista, e tem que lembrar o que aconteceu no país, a gente teve a destituição de uma presidenta honesta, que foi traída pelo seu vice e levou um golpe. Um golpe para quê? Qual era o sentido de dar o golpe? Para aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma da Previdência, diminuir o direito dos trabalhadores. E depois passamos por um governo assassino, desastroso, destruidor, que é o governo do Bolsonaro, que deixou um rastro de fome, de miséria por onde passou. Agora nós estamos reconstruindo. Mas essa gestão é herdeira desse sentimento, do sentimento tem que acabar o PT, o PT não pode mais existir, nós temos que liquidar o PT. Esse era o discurso deles. Muitas vezes um discurso quase, digamos assim, anarco-capitalista, dizendo assim, a prefeitura do PT se preocupa muito em organizar as coisas, vamos deixar cada um fazer o que quiser, não tem mais lei, pode construir coisa em cima da via pública, pode roubar um pedaço da praça, pode a esculhambação dominar. A cidade não tem visão de futuro hoje. O município não tem um projeto. Para onde ele quer ir? Qual é a perspectiva? Qual é a inovação que está sendo feita? É uma prefeitura da estagnação, do atraso, do retrocesso. Nós precisamos de um movimento para voltar e ir para frente. A gente tem que falar do chadar para frente. é um novo ciclo de desenvolvimento e prosperidade. Recolocar o interesse coletivo, o interesse público em primeiro lugar. Chadar para todos, mas com principal atenção para os trabalhadores, para os mais empobrecidos. Recuperar o serviço público, as escolas, uma das coisas que o Hilário tinha mais orgulho, que falava para a gente na sala de jantar, olha, eu quero colocar o ar-condicionado em todas as escolas, porque é uma necessidade no sertão, um calor desse, para o menino poder estudar, ele precisa estar em um ambiente climatizado. A gente conseguiu colocar quase 70% de ar-condicionado e agora já tem menos, porque não só não continuaram ampliando esse projeto, mas na verdade deixaram alguns se estragar, acabou. E eu acho que esse sentimento do descaso, de deixa para lá, de deixa qualquer um fazer qualquer coisa, tudo na base do improviso, sem uma visão, sem orientação de futuro, hoje é o principal obstáculo, empecilho para um desenvolvimento sustentado de longo prazo no Xadar. Então nós precisamos voltar a ter projeto, voltar a ter visão, elaborar um interesse público e com isso, isso implica várias coisas, por exemplo, que Xadar se tornou uma cidade universitária. Por quê? Isso faz parte de uma visão política, é um planejamento. Lá em 92 a gente já começou a pensar nisso. Já tinha a FECLESC, vamos atrair universidades privadas, vamos tentar trazer o UFC, conseguimos trazer o UFC, conseguimos trazer o IFCE, coisa muito interessante andando em alguns distritos, na Califórnia, no Sport dos Anjos, você vê alguns meninos filhos de agricultores que fizeram computação no UFC e trabalham, às vezes, para fora do Estado ou até para fora do país programando em casa. Mas nós precisamos ainda absorver mais o potencial da inteligência universitária. A cidade precisa se integrar com as universidades. Como é que as universidades podem nos ajudar a melhorar a gestão, mais digitalização, informatização, como é que a gente usa a tecnologia da informação para desburocratizar e até talvez para fazer um experimento de participação popular? Isso nem está sendo discutido agora, mas nós podemos dar um salto para o futuro, usando tecnologia, usando uma visão moderna de gestão. Nós podemos dinamizar a economia quixadaense injetando a economia do conhecimento, que é a economia do futuro. É uma economia já no mundo digital, uma economia das redes, é uma economia que justamente tem um foco na inteligência, na cognição.